E muita gente viu aquela minha foto do antes e do depois? Antes e depois? É, antes ou do depois? Antes e depois. Que eu não nasci com o corpo que eu tenho hoje, que eu era magro. Então eu vou te dizer agora como fazer pra deixar de ser magricelo e ganhar musculatura. Porque eu sempre passo aqui muitas dicas pra quem tá acima do peso e quer emagrecer, quer queimar gordura, quer definir. Mas essa mesma dificuldade em perder peso tem também quem é muito magro. E quer ganhar mais peso. E principalmente ganhar peso com qualidade. Não é verdade? É. Porque quem quer ganhar massa muscular não quer ficar só mais pesado na balança. E sim quer ter mais musculatura. Aumentar o peso aumentando a qualidade muscular. Isso que é interessante. E isso é bem difícil. E pra que isso aconteça tem que ter uma mudança radical no seu dia a dia. Não é simples. Normalmente quem é magro já tem um biotipo pra ser magro. É geneticamente programado assim. E se não mudar, se não mudar esses hábitos, não vai mudar nunca. Vai ser magricelo pra sempre. Pra isso tem que ajustar a alimentação. Tem que passar a comer mais ou muito mais. E mais seguido. Não tem como aumentar a musculatura sem aumentar a quantidade de alimentos que vai ingerir. É uma matemática. Assim como pra perder peso você deve ingerir menos, pra ganhar peso você deve ingerir mais. E comer mais é tão difícil quanto passar fome. É só quem é magro que sabe. Tem muita gente que quando quer perder peso, passa fome e se restringe a comer aquilo que gosta. Pra ganhar massa também é difícil. Porque você tem que empurrar a comida. Mas ninguém disse que é impossível. Só que isso é um processo. Tem toda uma adaptação do corpo. E é aos poucos. Ninguém vai ganhar 10 quilos em um mês, por exemplo. Aos poucos você vai conseguindo se adaptar a comer mais, mais frequente. O seu treinamento tem que ser direcionado pra ganho de massa muscular. E esse treinamento vai fazer com que dê o estímulo certo pros seus músculos aumentarem. Aumenta também o seu apetite. Os músculos vão precisar de mais nutrientes. Então, naturalmente, o treinamento e a alimentação vão se ajustando. E tem que ser ajustado. Juntos nessa sua rotina. Eu demorei um ano pra ganhar 10 quilos. Eu tava muito magro. E tive que passar a empurrar a comida. Eu nem tinha fome e tava comendo. E comer demais. Treinar seguido. E isso teve que ser frequente. Demorou um ano pra eu ganhar 10 quilos. Menos de um quilo por mês. É muito devagar. Mas eu fui persistente. Eu insisti. Eu mantive isso. E eu nunca mais tive problema em emagrecer. Porque isso se tornou pra mim um hábito. Se tornou uma rotina. Pode ter sido devagar. Mas foi de verdade. Foi real. Hoje em dia eu como frequente. Eu como comida de qualidade. Eu como o que eu gosto. Treino com esse objetivo de manter a musculatura. De ter mais qualidade. E pra isso eu criei pra você o Extreme Workout. Só que não existe mágica. Tem que ser persistente. Tem que conciliar a alimentação com o treinamento. E o resultado. Ele vem devagar. Mas vem. O importante é não desistir. É seguir fazendo. Que aos poucos o corpo vai se adaptar. Ele vai se adaptando. A musculatura vem vindo. E começa a fazer parte do seu corpo de verdade. Então é isso aí. Agora é ajustar a alimentação. Acessa extremewkt.com E começa a seguir o treinamento. E deixar de ser um magricelo. De uma vez por todas. Ganhando musculatura com qualidade. Mais saúde. Mais qualidade de vida. Forte abraço. E vambora crescer. Tchau. Vamos lá.